Vamos falar de chá. Os chás, eles são usados há milhares e milhares de anos, né? Pra fazer um detox no organismo, até mesmo pra relaxar. Ah, minha gente, chá é bom demais. Ele tem chá pra tudo hoje. E quem vai estar aqui falando um pouquinho sobre esses chás é a minha amiga Maraíza. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bom? A mulher, tu já voltou à sua forma. A mulher já tá toda maga, viu? Graças a Deus. O que é que é isso? Um negócio é rápido, né, minha gente? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre os chás, né? Quais são os chás, assim, que são mais populares? O que as pessoas mais procuram hoje? Realmente, a gente hoje em dia tem chá pra tudo, né? Pra qualquer complicação, a gente consegue um chazinho ali pra cuidar de uma forma mais natural. Então, hoje a gente trouxe alguns chás que são realmente mais tomados, né? Tem alguns chás, como o chá aqui de mulungu e o chá de camomila, que eles ajudam, né? Dá aquele sono mais relaxante, né? Ajuda a melhorar ali a qualidade do chá. A camomila, eu até que já conhecia, que é bem, deixa a gente mais tranquilinha e tudo mais. Agora, esse outro, como é que é o nome? Mulungu. Mulungu, é? Isso. É bom, gente? É. Sabe bom? É bom. Já está dizendo que é bom. Tem um saborzinho bem suave, Marília. Não vai desagradar nenhum paladar. Dá pra tomar tranquilamente. Só que a gente tem que lembrar que os chás a gente também precisa ter cuidado, né? Não pode estar tomando aí a torta e a direita. Exagerar. Até porque alguns têm algumas contraindicações, né? Principalmente pra gestantes e lactantes, deve ter muito cuidado com o chá. Gestantes eu nem indico, né? Certo. Então, a gente tem aqui os chás que são diuréticos, né? Principalmente pra eliminar aquele excesso de líquidos do nosso corpo. A gente tem o chá de cavalinha, o chá verde, o chá de hibisco. Lembrando que tem as contraindicações. Cavalinha. Se você é um paciente cardíaco, então não pode estar tomando chá de cavalinha. O hibisco. Se você é mulher ainda de fértil ou está tentando engravidar, não é interessante fazer uso desse chá. E o chá verde, ele pode ocasionar aí uma alteraçãozinha na sua pressão. Então, se você já tem problema de pressão, também não vamos exagerar no chá. Pode misturar tudo, porque a gente vê, às vezes, uns chás que são todos misturados, né? Tem tudo isso aqui, né? Tem todas essas composições em um... Em um único chá. Pode sim, até pra dar uma intensificada. Por exemplo, o chá de mulungu. Em alguns casos, a gente faz o mulungu com a camomila, a melissa. Mistura as ervas e faz o chá. Mas aí tudo na quantidade, né? A quantidade correta não pode ser também de forma exagerada, né? Certo. Esse aqui que você falou, né? Camomila e o mulungu. É bom pra melhorar o sono, a qualidade do sono, né? A gente toma quanto tempo antes de dormir? Uns meia horinha? Assim, umas meia horinha? É, antes de dormir, está preparando. Está se preparando pra dormir. Vai fazer sua higiene do sono. Então, já diminui as luzes da casa. Toma o seu chazinho, tira o celular de lado e vai deitar. É o momento de tomar o chá. Gente, essa questão de tirar o celular, as telas, né? Antes de você dormir, é muito sério. É importante demais, né? Pra qualidade do teu sono. Tem gente que fica, ó, a noite todinha. Aí diz, ah, não consegui dormir direito. Ah, não tive um sono bom. Ah, passei a noite mal. Acordei, né? Meio indisposta. Também precisa tirar de um celular da mão. Coloque o celular, né? Bote uma meta na sua vida. Peguei seu celular, coloque ele num lugar. Eu vou dormir agora, hein? Esqueça seu celular. E vá, né? Descansar, porque senão você não consegue. Bora lá. Vamos lá. A gente tem alcaxofra, né? O chazinho de alcaxofra, ele tem ação hepatoprotetora. Também ajuda a reduzir o colesterol, né? A gente tem um chazinho aí que vai auxiliar naquela gordurinha no fígado. Ele tem um saborzinho bem amargo. Geralmente os chás que são bons para o fígado, eles são bem amargos. Mas é um amargo que faz bem, né? Então tá, tudo certo. Então tem o chazinho de alcaxofra. O chá de funcho que ele ajuda na indigestão, né? Certo. Que ele é muito interessante. Porém, tem as contraindicações, né? Pacientes diabéticos não podem estar fazendo uso do funcho. Gestante e lactante também não. Alcaxofra, a mesma coisa. Gestante e lactante não. E nós temos o chá de anis, o anis estrelado. Que ele é bom para a indigestão também, para melhorar a imunidade, né? E aí, viu? É esse aqui, ó. Tem uns decocinhos. Isso. Não é para tomar com esse novo, hein, gente? Não. Toma só o chazinho. Que maravilha. Isso. Faz o funcho, o anis, você faz ele fervendo junto com as estrelinhas, né? Que a gente chama. Exatamente. Porque depende também do preparo, né? É verdade. O chá, ele faz muito bem para o nosso corpo, né? Mas tem alguns chás que você não pode estar exagerando. Tipo aqui, ó. Esse chá de cavalinha, verde hibisco. Ah, tem gente que, ah, eu vou tomar porque eu quero magrecer rápido, fazer um detox ligeiro. Enfim, aí toma, toma, toma. A gente tem dose certa, viu, para você tomar. Então, não vai ficar tomando isso o dia todo, não. Não. Tem a dose certa, né, Maria? Isso. Até, no máximo, três xícaras ao dia. Porque, às vezes, o pessoal faz uns litros de chá e passa o dia tomando. Já não é bom, não. Não é interessante para que não haja o exagero, né? O excesso. Isso. Mas três xícaras de chá, você vai ter os benefícios e não vai estar exagerando também. Exatamente. É melhor a gente tomar o chá, aquele de saquinho ou o chá que é com as ervazinhas mesmo. Qual é o melhor? Com a erva, com certeza é melhor. E é muito barato. A gente vai nas casas de produtos naturais e compra a ervazinha lá fresquinha, bem mais saudável do que você comprar do saquinho, porque você nem sabe quanto tempo está ali na prateleira, né? Exatamente. Agora, assim, digamos que a gente toma muito esse aqui, cavalinha, verde, bisco, eu sei que muita gente deve tomar esses aqui. Eu estou falando muito desses, porque muita gente toma esse para emagrecer, para fazer um detox e tudo mais. Mas aí, seria interessante a gente depois também tomar esse alcachofra aqui para dar uma melhorada no fígado, porque além de muito chá, tem gente que toma muitas medicações e outras coisas, mas seria bom a gente sempre tomar esse alcachofra, já que você fala O de alcachofra, ele é bom para o fígado e vai auxiliar o processo de detox. Então, se você quer fazer o uso do chá, por exemplo, você toma um chazinho verde pela manhã, vai dar aquela animada, porque ele também tem cafeína, vai dar aquela energia. Aí, à tarde, você vai e toma um chazinho de alcachofra para ajudar ela no seu processo detox, entendeu? A gente pode fazer esse... Com as composições, os músicos, né? Exatamente, não tem problema. Agora, não vai passar o dia tomando chá diurético, aí vai misturando. Outro chá, não é necessário isso. O ideal é tomar de dia, né, esse chá, porque eu acho que o chá verde... O chá verde. Eu acho que dá um pouco mais de energia também, né? Tem cafeína, né? Tem um pouco de cafeína, né? E nem todo mundo metaboliza muito bem essa cafeína. Então, já tomar à tarde já não é interessante, pode acabar prejudicando também o sono, né? Exato. Então, não é bom estar tomando chá verde à tarde e à noite, principalmente para quem não tem essa tolerância com a cafeína. Exatamente. Como eu perguntei para ela, gente, ela falou que realmente as ervas, né, é bem melhor. Você tem aí várias casas, né, essas casas de produtos naturais que vendem as ervas. Então, você pode estar comprando um pouquinho, não muito, porque senão que vence, né? Tem também a questão da validade. Então, não pode também exagerar, porque senão daqui a pouco, se tu não toma logo, vai vencer aquele negócio ali, pode te fazer mal. Então, tem que ter muito cuidado. E não precisa também comprar vários, né, de uma vez. Você compra a quantidade que você vai usar, vê se realmente você pode fazer uso desse chá e daí você vai comprando para a sua semana. Exatamente. Muito bom, viu, Maraísa? Adorei aqui essa dica dos chás. Tem também outros chás, erva doce. Ah, eu gosto da erva doce. Erva doce também, é calmante, é. Muito bom também, é calmante, né, um chá bem tranquilinho. Eu gosto de tomar chá sem açúcar, né, não sei se você de casa toma. Já me acostumei, então eu boto para dentro rapidinho. É o ideal, né, Maraísa? Outra coisa, menina, esse chá de camomila é bom demais. Eu botava isso no cabelo. Tá ficando loura, minha gente. Tá clarinha. Eu botava no cabelo para ficar loura, aí vai para o sol. Eu fazia isso quando era criança, né? Então, na época que eu era criança, pegava o chá de camomila, ó, dava um banho no chá de camomila. Eu, às vezes, fico querendo fazer isso no meu menino, para clarear um pouquinho os cabelos deles. Mas aí eles já estão grandes, eles não vão deixar, né? Mas, enfim, minha gente, o chá de camomila também é bom para dar uma clareadinha, né? Também. Nos fiozinhos. Tem até muitos cosméticos, né? É, o pessoal fala que é muito bom. Ele realmente clareia. Clareia, sim. Tem algum chá, assim, que é bom para queda de cabelo, por exemplo? Para queda de cabelo, Marília, o que é que eu recomendo? E a gente saber qual é o problema, né? Achar a raiz. Primeira causa, né? É, achar a causa do problema. Geralmente, a queda de cabelo é por deficiência de ferro. Então, isso vai me mostrar nos exames. Então, não vai adiantar eu tomar um chá se eu não vou tratar a raiz do problema. É verdade. Mara, muito bom aqui suas dicas dos chás. É você que está em casa, né, que gosta de um chazinho, prepara aí, compre suas ervasinhas na feira ou nessas casas que vendem, né, produtos naturais, que é bem melhor do que esses das caixinhas. Mas se você não encontrar, se estiver no supermercado e achar, né, no supermercado também vale, né? É verdade. Portanto, é você tomar o seu chazinho. Porque eu acho que, assim, eu amo café, gente, amo café. Mas eu acho que o chá é mais, é melhor do que o café? Porque o chá, ele vai ter outros ativos, né? Então, ele é mais rico, digamos assim, do que o café, que só tem o café. Porque o café, né? Café demais, eles fazem mal. Gostam bem do café, não vou mentir. Mas, enfim, viu? Obrigada, viu, Mara? Eu que agradeço. Essas dicas pra gente. Quem quiser, segue nossa Nutri. Mara Isa, nutricionista, tá aí, gente. Segue lá, ela dá altas dicas, viu? Dá dicas de tudo. Até uns negocinhos que ela já fez lá, uns pratinhos, eu já fiz em casa. Olha que bom. E, ó, ficou ótimo. Depois eu vou falar pra ela. Eu já fiz algumas coisas em casa e deu super certo. Então, vai lá, pega algumas receitinhas, ó. É boa demais, viu? Obrigada, viu, Mara? Obrigada. Obrigada. Dá um cheirão no baby. Deus tem. O maridão tá ali. E aí, meu amigo, cheiro grande, viu? E, ó, você que tá aí em casa, que mandou o seu vídeo, vamos ver o primeiro vídeo. Você que tá me assistindo, que quer ganhar o Vale Beleza. Vamos saber quais foram os vídeos? Solta o primeiro aí, vai. Vamos lá, eu tô vendo, hein? Marinho.